Eu quero comer! Roma, o que foi? Tô com fome! Ah! Eu sou uma super cozinheira! Hum! O que cozinhar? Cachorro quente! Cachorro quente! Não, não, não! O que foi? Eu não gosto de cachorro-quente! Oh! Tornut! Estou pronta! Um café! Muito, muito doce! O que esse menino gosta de comer? Ah! Espaguete! Estou pronta! Estou pronta! Uau! Uau! Sim! Espaguete! Gostoso? Não tá gostoso! Eu sou uma boa cozinheira! Estou com fome! O que vou fazer pra comer? Um dia de chocolate! Iba! Pare, pare! Eu, eu! O que foi? O que foi? Cupcake ou waffles? Aham! Cupcake! Waffles! Uhum! 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 Roma! A comida tá pronta! Uhum! Tá bom! Tá bom! Hum! Gostoso! Diana, é pra você! Tchau! 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 Tchau!